Bom, a importância da horta, pra mim, deu uma certa alegria, aquela coisa que você poder descer do apartamento, mexer com as plantinhas, conhecer a vizinhança que de tantos anos que a gente fica no apartamento nem conhece os vizinhos. Muito importante é o aprendizado na lida mesmo com a terra e com as plantas, a gente sempre tá aprendendo, né? Porque futuramente, quem sabe, eu vou ter uma terrinha, vou querer ter uma horta lá e aí eu já tenho alguma base de conhecimento, né? Eu, pelo menos, não achava que era possível ter uma horta no condomínio. Colher aquele pouquinho que você quer naquela hora e fazer a sua salada fresquinha. A minha paixão na horta é o espinafre e o manjericão. Então, tudo isso é um prazer pra mim, a possibilidade de ter tido essa horta no nosso condomínio. Eu tenho certeza que gostaria de morar em um condomínio com mais qualidade de vida. Com horta comunitária, acesso gratuito a alimentos orgânicos, mais socialização, mais saúde e bem-estar. O Condomínio Edifício, vivendo a 107 Norte, se destaca pela sua horta ergonômica. Uma horta elevada em alvenaria, que traz o conforto para coluna e joelhos. Em uma posição confortável, os moradores curtem plantar e colher seus próprios alimentos. E por este motivo, este condomínio concorre ao Prêmio Marapoti 2022, o nosso Oscar da Sustentabilidade.